Cariocando, oferecimento Utilicasa, presente no seu lar. Poxa, satisfação, Reveco. Eu vejo muito você na TV. Para de fricote, menina. Ah, eu tô com perda. Tem de tudo aqui. Essa arara tá viva ou tá na madeira mesmo? Tá tranquila. Aí a pessoa para aqui pra tirar foto com as meninas e encontra uma dupla sertaneja. Thaís e Tamires. É o amor. Que beijo já minha. E deixa assim. Ela só conhece Wesley Safadão. Tô namorando todo mundo. 99% anjo perfeito. Mas aquele 1% é vagabundo. Partiu o Rádio Saara. Aquela que você ouve, mas não sabe onde fica. Rádio Saara. Dignidade, com quem tem primeiro lugar. Nós estamos recebendo a grata, a bela, a singela e a importante, porque gente importante passa por aqui, a presença de Isabel Benito. Tudo bem contigo? Tudo bem. Depois dessa apresentação, eu tô até pensando em mudar meu modelito, por causa de debutante aqui, né? Sensacional. Olha, olha. Uma apresentação de uma imperatriz romana. Nossa! Ainda consultar aqui, Isabel Benito. Gostei, gostei. Eu tenho uma vontade de fazer um negócio aqui. Diga. Posso fazer? Pode. Aqui eu queria até falar uma coisa. Você pode fazer tudo. 3, 2, 1. Isvarovski! 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 O que é fazer uma rádio para um centro comercial que passam milhares de pessoas todos os dias? Olha só, como a gente sempre diz, a Rádio Saara é um sistema de alto-falantes emitido à besta. É super legal. A gente tem que ter essa comunicação assim mais rápida, mais precisa. A gente tem que chamar a atenção. Os dedos na cara! Os dedos na cara! Olha, gente. Tá bonito? Tá linda. Vem com essa cintura vestida? Vem com a sua cintura, né? Se você experimentar, com certeza você vai ficar linda. Seu Demetrio, o senhor imaginava que tudo que o senhor sonhou, aquele pensamento, se transformaria nisso daqui? Olha, eu não imaginava nem que chegasse aos 89 anos. Nem que o senhor estaria aqui para ver? Exatamente. Eu sei que para um árabe, assim, descendência árabe, é difícil essa pergunta. O senhor que vai pagar a conta? É meio duvidoso, mas se eu conseguir fugir, eu vou fugir. A gente foge junto. O senhor Demetrio não quis almoçar, mas aqui com a gente o que representa a Saara. Judeus e árabes, todo mundo junto, com uma mesa linda, maravilhosa. Eu estou com fome, hein, gente? O pai dela escreveu um livro sobre a história da Saara aqui. Esse livro é a história de três famílias imigrantes. E uma delas foi o meu avô que veio. Imigrantes chegaram com muita dificuldade. Meu avô também foi um deles. E é muito bacana hoje a gente ver as famílias que prosperaram e as novas gerações também. Isso daqui para mim é uma pastinha com café em cima, está errado? Não, está errado, totalmente. Isso é hummus bethine, é a pasta mais conhecida da culinária. Hummus bethine, é. Aqui tem a pasta de berinjela, o baba ranoush. Qual que é o tabule? O tabule é esse aqui. Hum, adoro. Mijadra. Arroz com lentilha é mijadra. Mijadra. Olha, é que está um cheiro muito bom, por isso que eu vou comer. Olha isso daqui para quem é formiguinha, gente. Mas, cariocar na Saara, não é só se divertir por aí, não. A gente vai trabalhar, vai sentir na pele o que é ser uma vendedora. Só que bacana essa polo vermelha combina com o seu tom de pele. Quer uma camiseta bonita? Vou me demitir em uma hora. Olha o tecido, algodão puro. 13,10. Para você vai sair por... 13. Olha, já que eu sou uma ótima vendedora, o dono da loja resolveu me pagar de uma forma diferente. Aqui uma surpresa, mas sou eu que vou personalizar a minha camiseta, tá bom? E assim termina mais um Cariocando com Isabelle. Eu te vejo no próximo. Tchau. E agora eu quero uma leg. Dedo na cara. Cariocando, oferecimento Utilicasa, presente no seu lar. E agora eu quero anotação. para colocar a minha camiseta. Entis. Feita.